Se você disser que eu desafino o amor Saiba que sem mim provoca imensa dor Só privilegiados têm ouvido igual ao seu Eu posso apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é poça nova Isso é muito natural E o que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm coração Fotografei você na minha rolê flex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior Que você pôde conhecer, viu? Você com a sua música Esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados Também bate um coração Ah, ee E ee E aí